Aê Maroso, aqui fala o Jason, e hoje é dia de AESA, vamos falar aí dos 5 maiores erros para quem está querendo fazer o seu ciclo pela primeira vez, mas é claro que esse conteúdo pode ser de grande valia também para quem faz ciclos mais espaçados, a turma do Projeto Verão, e até para alguns caras mais avançados. Mas antes temos que estabelecer que tudo que eu vou falar, que é a minha opinião, baseado na minha experiência pessoal, de pessoas às quais eu trabalhei, presenciei, acompanhei nesses quesitos. Caso você discorde, não tem problema nenhum, inclusive comenta aí e explica por que você discorda, será muito bem-vindo. Então vamos lá, o primeiro erro que é muito comum para quem está iniciando no mundo dos ciclos, dos ENEM, das bombas, eu sou saudosista mesmo, eu gosto desses nomes, termos antigos. Seria usar hormônios com ésteres longos, né? Vídeo de duratestom, deca, cipionatrisosterona, rodenona. Mas, Jason, ésteres longos não seriam mais seguros para os contínuos? Sim, mas aqui eu estou me referindo ao cara que quer fazer um ciclo rápido, né? E sabe-se lá quando ele faria ou se faria outro. Galera recreativa mesmo, como eu falei no início, porque eu menciono isso como um erro, né? Por conta de dois fatores. O primeiro é que ésteres longos costumam funcionar melhor em ciclos longos. E segundo, que após o fim do ciclo, você vai precisar de esperar muitas semanas para começar a tentar reverter as alterações que você teve durante o uso. Falar em denona, inclusive, né? Tenho visto acontecer com alguns caras, colateral de aumento de apetite, sendo que essa não era a intenção do cara. Então, só uma dica, né? Uma forma de combater isso, de forma boa e barata, você pode recorrer aí ao 5HTP, né? Que é o cupom Jason, você pode adquirir lá no Oficial Farma, com descontinho, o link está aí na descrição. Mas, enfim, para vocês entenderem melhor, né? Se você está usando o Deca, a sua TPC, ela vai começar somente 4 semanas depois da última aplicação, tá bom? Enquanto que se você estivesse usando um fenilpropionage nandrolona, para usar mesmo droga, você já poderia começar a sua TPC cerca de duas semanas após a última aplicação. Com o uso de um propionage testosterona, já poderia começar a TPC uma semana depois da última aplicação. E eu julgo importante para o cara sem experiência e que não sabe bem o que é da vida aí na musculação, nos hormônios, minimizar ao máximo o tempo do ciclo. E esse é o segundo erro, né? Fazer ciclos longos demais, tipo acima aí de 8 semanas e tal. Esse erro pode estar associado diretamente com o primeiro, na faixa de tempo que se cicla normalmente. Quanto maior o seu ciclo, mais tempo você vai precisar para restabelecer o seu organismo, né? Além do que, se você começar com um ciclo mais curto e com hormônios com menor a minha vida, te permite ter um maior controle para eventualmente ter que parar do nada e voltar ao normal, né? Voltar para o seu estado natural. O cara que está começando, ao meu ver, ele tem que pensar que vale a pena ele fazer um teste, né? Da própria resposta aos hormônios, porque ninguém sabe até usar pela primeira vez. Se você nunca mexeu com isso, pega leve, usa aí algo que você tenha um controle maior e perante a sua resposta a isso, né? Aos hormônios, você já consegue mensurar melhor a sua capacidade de ganhos ou não, né? Com o ciclo. Se você tem uma genética foda, né? Você vai ter uma puta resposta, vai saber que isso, de certa forma, é para você. Em contrapartida, pode ser que perceba aí que seus resultados são péssimos, só teve colateral doidado, então talvez seja mais jogo, né? Se você não mexer mais com hormônios. O terceiro erro que eu gostaria de mencionar é querer fazer ciclo somente de orais, né? Se você tem medo de agulha, hoje em dia tem sorte, né? Porque tem como você ficar somente com produtos orais, mas não alguns terógenabolizantes. Se você quiser usar somente substâncias orais, vai de sarmos, né? Porque eles não são 17 alfa alquilados, não tem aquele nível alto de toxicidade ao fígado, como um dianabol, hemogenina, oxandrolona, principalmente estanozolol. E caso você tenha interesse no sarmos, inclusive, né? Basta acessar a loja maromba, link tá aí na descrição, busque o cupom Jason, ganhe 10% na loja toda. Mas vamos para o quarto erro agora. Um quarto erro muito importante seria utilizar de cara as drogas mais fortes, né? No caso, trembolona, seja acetato, enantato ou a hexa. Anandrolona também, seja deca ou seja fenopropionato. E vale incluir também a lutexin, né? Ainda que eu acho pouco provável o iniciante ter acesso a isso. O que eu considero isso um erro, né? Na mesma toada do último erro, eu não acho que seja o ideal um cara que não faz ideia da resposta, da genética, já usando de cara as drogas mais supressivas e com mais colaterais possíveis, né? Dentre tantas que tem por aí. Então deixa os dois hormônios aí da família do 19NOR para um momento em que você já tem uma experiência pregressa, né? E por fim, o quinto grande erro seria menosprezar a hormatização. Isso aqui pega a grande maioria dos mandatos. Os caras acham que a hormatização é um mal que não vai pegar eles, não vai aflingir eles. Cicla uma vez e dá nada, duas vezes dá nada. Na terceira ou antes mesmo, a ginecomachia dele fica aparente, né? E pode ser tarde demais. Se for o caso, para tirar só na faca, né? Se for o caso de ser tarde demais, e aí vai uns milhares, alguns milhares de reais. Vai lembrar que se você utiliza uma quantidade de testosterona mais baixa, né? Você pode cuidar de aromatização com algo mais em conta do que um anastrozol, tal, porque é caro, né? Tem coisa natural, tipo a crisina, né? Quem quiser, inclusive, tem lá no Oficial Farmo, link na descrição, cupom Jason. Então esse é o quinto erro, mas eu queria fazer uma menção honrosa também, é um erro menos comum em iniciantes, que é misturar muitos hormônios, né? O novato ele não tem por que utilizar mais que duas substâncias, né? Sendo perfeitamente possível e interessante, inclusive, utilizar somente uma, tá? E isso vai ser importante caso o sujeito dê continuidade nessa vida, porque aí ele vai construir um histórico de resposta a cada droga individualmente e ele consegue desenvolver ali uma noção do que é melhor, do que funciona melhor pra ele, tá bom? Então é isso aí, né? Deixem nos comentários erros, grandes erros que os senhores já cometeram. Eu posso dizer que os meus maiores erros foi fazer na prática todo tipo de loucura que colocavam no Orkut na época, viu? Ah, meu filho, era foda. Então deixa o like aí se você curtiu. Valeu, um abraço e até mais.